Esse aqui são três cotonetes, um vai ser na garganta e os outros dois, um em cada narina. Vinga pra fora, pode dar um pouquinho de anso. Nossa, mano, nossa, mano, tô em choque, tô em choque. Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Ó, amiga, se liga, mano. Daqui a alguns minutos, alguns segundos, vai entrar uma galera aqui em casa e eles vão realizar o teste do Covid em mim, mano. Eu já fiz o teste uma vez quando eu fiquei doente, fui no hospital, fiz por exame de sangue, não acusou nada. Pra mim, eu nunca peguei, mas, né, tô saindo mais pra rua esses dias aqui. E é o seguinte, eu vou realizar esse teste hoje porque eu vou participar de um programa de TV na segunda. E pra eu participar desse programa, preciso não estar com o Corona, mano. E eu tô morrendo de medo porque eu vou fazer o teste agora, família. Tem que preencher isso aqui, atrás aqui, ó. Você vai ter que dar uma sinada aqui. Ah, eu tô morrendo de medo, moço. Ah, tá trangue. Ó, não vou mentir pra você, é um exame bem incômodo, mas é muito rápido. Tá bom. Tá? E a primeira vez? É a primeira vez. Eu já fiz de sangue só. Só de sangue? Esse aqui são três cotonetes. Três cotonetes? Isso, um vai ser na garganta e os outros dois, um em cada narina. Não chora. Vai ser rapidinho, eu prometo. Vai ser bem delicada. Aqui eu já fiz, eu sei que... É incômodo. Eu tava fugindo desse daí, do cotonete. Sério? Fui fazer, fiz do de sangue. Aí eu falei, nossa, fugir do cotonete. Fugir do cotonete, mas... Esse é o seu protocolo. Esse aqui é uma data limite que o Einstein tem que te entregar o resultado, tá? Não quer dizer que ele vai te entregar nesse dia. Se a gente fica nervosa, eu fico também. Eu tô nervosa, eu tô nervosa. Mas não tem nada de agulha. Não, não tem agulha. É só o cotonete que é... Só o cotonete. É chatinho, mas é coisa rápida. Olha o tamanho do cotonete. Ah não, é só pra eu poder segurar. E eu pensava que esse cotonete era normal. Eu pensava que era o normalzinho. Quer começar pelo nariz ou pela garganta? Ou pela garganta, por mim. O nariz, deixa eu só te explicar, vou precisar introduzir, tá bom? Porque não é ponta de nariz. É interessante que se você puder relaxar ou ficar com a boca aberta ou prender a respiração, ajuda bastante. Pra prender a respiração. Na hora do nariz, tá bom? Vamos na garganta. Vinga pra fora. Pode dar um pouquinho de ânsia. Do outro lado. Ó. Foi muito ruim? Aham. Aham. Ah, mas é momentâneo, né? Vou só pôr o óculos com o nariz e dá espirros. Procurando não jogar a cabeça pra trás e não fazer isso. Tem que ficar certo? Isso. Vou segurar um pouquinho até a cabeça, tá? Abriu o óculos. Ó, já foi. Só não introduzir o outro. Você teve sintomas, não, né? Não. Vamos na outra. Tá dando uma pra espirrar. Pode espirrar. Se sair, pode... A arena tá bem seca, né? Não dá. Tantinho. É muito ruim? Ah, é. Só incomodo. É desagradável, mas... É, incomodo. Tantinho. Acabou? Acabou. É só isso. Jarei, por Deus. Ai, muito obrigada. Obrigada a você. Aí, eles vão mandar o resultado daquele dia ali? Sim. Aqui, a senhora pode acompanhar pelo site. Tá bom. Ou baixar o aplicativo Meu Eyes, tem que o resultado, quando sair, ele vai te dar um alerta, tá bom? Tá, certo. Isso vai constar se eu já peguei? Isso é tempo real, é se você não está com o vírus. Só se eu tiver agora. O do... A serologia que consta é se você já teve anticorpos, se você já teve anticorpos ou se você ainda está com o vírus reagente. Tá, tá bom. Tá bom? Sim. Tchau. Obrigada. 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 Você viu o olho? Eu falei que não pode... Mano, você é louco. Vamos falar com o Christian. Ele nem viu, velho. Ele veio ficar comigo. Mano, ela passou o copo da semana na blitz. Ela limpou tudo agora. Toma aí. Nossa, Christian, acabei de fazer o teste, você nem estava lá comigo. Tão rápido assim? Rapidinho, filha. Fala aí, William. Mano, você está maluco, velho. Bagulha de louco. Dá uma incômoda, sabe? Eu fiquei parado assim, sentado, olhando, a Daniela ficava assim, ó. Fiz o teste agora, agora, agora. Será que eu vou estar com corona? Já foi agora? Já foi. É uma mulherzinha só. Como assim, mano? Foi tipo três... Fala aí, William. Eu sentei ali na cadeira, você falou, moço, tem agulha, tem alguma coisa? Não, é só um incômodo. São três cotonetes. Vou fazer uma garganta aí. E dois no nariz. Aí já foi... Aí ela falou, você vai querer coar o primeiro. Aí eu falei, ah, vamos na garganta. Aí ela veio na garganta e eu... Um cotonete mesmo, normal? Um cotonetãozinho, normal. Não é normal, não. É grande? É um cotonete gigante, meu. É um cotonete deles pra fazer esse negócio. Aí depois no nariz ela enfia lá assim. É profundo, mano. Gira, gira, gira e tira. E você fica... Muita vontade de espirrar. Muita vontade de espirrar. Aí eu, peraí, tô vontade de espirrar. Ela até vai pra trás assim. Batindo a cara dela. Não, e ela? Eu vou colocar um óculos aqui, porque esse aqui você pode espirrar, tá? Você pode espirrar. Na cara dela? Ah, que loja. Pegou legal. Nossa, mano. E aí, mas não dói alguma coisa que a gente sente? Não, não dói não. Só é muito incômodo. É muito incômodo, mano. É tipo alguém pegar um cotonete, mas eu enfia até aqui assim, ó. Nossa, você é louco, não. É até lá em cima, né? Tipo assim, o cotonete normal é desse tamanho. Ela gira assim, ó. Aí você fica aí. Mas não é? Aham. O cotonete normal é desse tamanho. Mano, dobra. É o dobro. É o dobro. É o dobro. Não, metade vai para o passo do nariz, mano. É até aqui em cima e ela gira para pegar tipo um bagulho que tem aqui em cima. Tá, porra. Mas aí, o resultado é qual? É, tem. Ela deu um prototoloria e daqui uns... Até dia 8 vai chegar o prototol, mano. Pode crer. Caraca, eu queria fazer também, mano. Eu queria fazer só para... Mas aí você falou que você só vai ver se eu estou com corona agora. Simultâneo. Não é se eu já peguei. Mas eu acho que eu nunca peguei e não estou. E tem o quê? O teste que faz para ver se você já pegou alguma coisa? Só aquele de sangue que eu fiz lá no hospital. Eu nunca fiz nenhum teste desse. E esse aí acusa se a imunidade está baixa e acusa... É, já vou ver. Tipo se você já pegou mesmo ou não, sabe? Nossa, minha imunidade está muito baixa. Se a imunidade é alta. Não, eu acho que a gente está com uma imunidade muito alta, mano. Sem querer zoar. Não, eu sou imunidade baixa. Do jeito que eu bebo, o álcool já matou a minha imunidade. Eu sou imunidade baixa. Mas aí, família. Pode deixar que eu já vou finalizando aqui. Isso é louco, morando. E a Fran, está toda a cadelinha? Estou com um pouquinho. Fica teste, né? Fica um clima tenso, sei lá, por... Ah, é um teste, né, mano? Você fica, e agora? Vai dar isso ou vai dar aquilo? Mas vamos rezar. Vai dar nada. Eu estou me sentindo bem. Não estou com nenhum sintoma. Não tive nenhum sintoma daqueles lá de perder o gosto. Sei lá, sabe? Esses sintomas do corona eu não tive. E graças a Deus, sim. Graças. Há que os. Então, vamos esperar. Espero que esse teste dê negativo. Para eu poder ir lá no programa de TV. Porque vai ser, mano, muito top. Eu vou estar junto com uma pessoa aqui, mano. Eu sempre acompanhei, mano. Eu acho que todos vocês conhecem até seus pais. Todo mundo, todo mundo, mano, conhece a pessoa que eu vou gravar na segunda. Se meu teste dê negativo, né? Sozinho, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, esteja aqui todos os dias. Estou lançando um vídeo todo dia. Que horas? 18 horas. Ah, pensou, hein? É que está definindo há pouco tempo, né? Mas é 18 horas. Então, ó. Se você está aqui na Ucrudia e não está sabendo aí do horário. Eu estou lançando um vídeo sempre às 6 horas da tarde. 6 horas é o horário da hora, né? Horário bom. Ah, no final do dia. Final do dia, assim. Final de tarde, você pega ali, mano. Sempre vai ter um tempinho com a Dani Busso. Às 6 horas da tarde. Então, esteja aqui. Assiste o vídeo. Vídeo novo. Vídeo antigo. Todos os vídeos. Está entendendo? Compartilha. Pega o link e manda lá no WhatsApp para o teu amigo. Eu citei. Não tem nada para fazer igual eu. Cite o vídeo da Dani. Vem, vem. Vem com nós. Ai, papai. Vem com nós. Tem muita coisa que vai acontecer. Vamos nesse programa de TV. Nossa, vai. Mano, muita coisa vai acontecer. Não tem programa que é nem assim ainda. Você não sabe? Não. A gente está acompanhando o que eu vou falar. Então.